Eu tô, meu, daqui, tá de trás, viu? Deve ter caminhão, mano. Beita mais. O Chitano e você beitando, a combinação perfeita. Eu sou global, eu sou o melhor que existe nessa porra. Caralho, não fode, rapá. Eu que chito nessa porra. Aumenta o level do Chit, aí que tá dando ruim.